O sistema de armazenagem de grãos vive um colapso em Mato Grosso do Sul. A capacidade está bem abaixo da produção gerada. O que pode trazer um alívio é o Plano Safra 2023-2024. Dos 20 bilhões de reais destinados a Mato Grosso do Sul, 3,8 bilhões são para aumentar a capacidade de armazenagem de grãos. A partir da Safra 2018-2019, nós tivemos um crescimento significativo na produção. E também nós tivemos crescimento nos recursos direcionados para a questão de ampliação e construção de armazéns. Só que esse crescimento não foi significativo o suficiente para atender a demanda necessária. A falta de espaço faz a exportação aumentar. Na comparação entre maio do ano passado e maio deste ano, o volume exportado aqui do estado para o terminal de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, mais do que dobrou, passando de 80,6 mil toneladas para 167,6 mil toneladas. O produtor tem que comercializar, ele não tem onde armazenar. E aí, consequentemente, ele vende ao preço em queda e não tem melhor rentabilidade na sua produção. Segundo o estudo da consultoria COGO Inteligência em Agronegócio, o déficit nacional de armazenagem é de 124,4 milhões de toneladas. Desse total, o Centro-Oeste responde por 82 milhões. A maioria dos nossos armazéns também estão no meio urbano e não estão no meio rural, nas propriedades. Então, todos esses fatores dificultam a questão da rentabilidade do produtor em momentos de safra, como foi agora, uma boa safra. O fomento desse setor é importante, pois permite que os produtores comercializem seus produtos em um momento mais oportuno, em termos de preços. Quando a soja ou o milho são adequadamente estocados, eles podem ser armazenados por até um ano. Tem cooperativas que estão vindo de outros estados, adentrando o nosso estado para contribuir, para atender esses produtores que estão atuando e estão com essa dificuldade. Isso tudo favorece.